Por que não volta amor? Eu sei que sinto falta de nós De ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos Quando estávamos a sós Eu até tentei evitar Prometendo nós te procurar Mas não dá pra controlar Quando o assunto é amor Quero só te dizer Que ainda amo você Quero saber apenas Por que não volta amor? Se a saudade aumentou Vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta amor? Se a saudade aumentou Vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta? Eu sei que sinto falta de nós De ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos Quando estávamos a sós Eu até tentei evitar Prometendo nós te procurar Mas não dá pra controlar Quando o assunto é amor Quero só te dizer Que ainda amo você Quero saber apenas Quero saber apenas Por que não volta amor? Se a saudade aumentou Vê se esquece o que passou Vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta amor? Se a saudade aumentou Vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta?